Glória a Deus Se você tem chorado Saiba que Deus responde a oração de quem chora Nunca fique triste Deus só prova quem Ele ama Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor Obrigada Jesus, pra isso estou aqui pra te celebrar Aleluia Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Não sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Não pensa não Aleluia Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz Você que chora, logo é o Senhor O crente quando chora O Senhor responde Aleluia A oração do crente estremece Ponte E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu Deus ouviu suas orações Mesmo quando adorava Por um filho Ela aclamava E o Senhor a atendeu Atendeu a Josué Atendeu a Josué Quando orou E o som parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente Olha, é o mesmo e não mudou E Ele tá aqui no nosso reino Esse Deus é o nosso grande Emmanuel Deus conosco Aleluia Aleluia O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente estremece Ponte E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando adorava Por um filho Ela aclamava E o Senhor E o Senhor atendeu Atendeu a Josué Quando orou E o som parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Ele não mudou Ele é o mesmo homem E hoje Será eternamente Chora que o Senhor responde Aleluia 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 Aleluia